O kit Morgana possui acessórios que garantem praticidade na hora de manusear os alimentos. A cuba fabricada em aço inox possui amplo espaço interno e 20 cm de profundidade. Com a tábua em madeira é possível realizar o corte dos alimentos e o cesto em aço inox auxilia na higienização. A limpeza da louça fica mais prazerosa com o uso do dosador de detergente e você ainda pode escolher entre o kit com misturador ou o kit com a lixeira de embutido. Torne a sua experiência na cozinha ainda mais completa. Legenda por Sônia Ruberti